Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Enquanto países da Europa buscam diminuir a emissão de gás carbônico de seus veículos, o Brasil ainda tem que lutar para diminuir o número de acidentes no trânsito. Por isso, foi iniciada a campanha Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito, dentro da Semana Nacional do Trânsito. Eles estão se multiplicando a toda hora. São objetos de desejo para muitos consumidores. Variados modelos, cores, formatos. No Brasil, a frota há 11 anos atrás era de aproximadamente 30 milhões de veículos. Hoje, esse número dobrou. Só em Segipe, a média é de um veículo para cada quatro habitantes. Com esse crescimento, chega de carona dados que refletem a imprudência de motoristas que insistem em não respeitar o Código de Trânsito e provocam acidentes. Só este mês, na capital segipana, o Departamento de Trânsito Estadual registrou mais de 1.780 ocorrências envolvendo carros de passeio. De acordo com a Organização das Nações Unidas, todos os anos morrem cerca de 1 milhão de pessoas vítimas de trânsito. A meta é reduzir esse índice pela metade. Na Semana Nacional de Trânsito, a educação é uma das melhores armas para o contexto de avanço. Em Segipe, especificamente em Aracaju, nós temos hoje mais de 70 pessoas na rua, nas escolas, nos clubes sociais, nas igrejas, fazendo um trabalho de educação. Hoje nós estamos com a campanha de respeito à faixa do pedestre, uma campanha de liberar a calçada, que nós identificamos que entre os acidentados, uma parte importante é atropelamento. Certo? Então, a proteção ao pedestre é um dos itens básicos nossos. Esse trabalho nosso educativo amplia-se onde for necessário, colocando redutores de velocidade, está certo? Porque nós identificamos que velocidade junto com bebida são os dois fatores decisivos para esse alto índice de acidente que você acabou de refletir. Acho, acho que nós devemos passar a investir nas crianças, na formação das crianças, para que a gente, em curto espaço de tempo, tenha uma geração de pessoas civilizadas, que respeitem o outro. Ações que conscientizem as pessoas estão sendo realizadas em todo o país. Em Aracaju, uma das tentativas está na mostra de equipamentos, entrega de folhetos e nas orientações em estandes, montado durante toda essa semana em um dos shoppings da capital. É de suma importância nós do SESC Senato estarmos aqui fazendo parceria dessa ação da Semana Nacional do Trânsito, que tem como objetivo conscientizar as pessoas a salvar vidas, a respeitar a faixa de pedestre e demais coisas do trânsito. Cada órgão responsável pelo trânsito trouxe seus profissionais e equipamentos para demonstração. Milena nem pode dirigir, nem tem idade para obter a carteira de motorista. Mas não deixou de conhecer o trabalho dos policiais. Aprendi que se for dirigir não beber, porque senão vai levar uma multa grande. E sempre tem que estar atenta ao trânsito. E tem muito mais dentro dos seis estandes. Capacetes, ferramentas, materiais para primeiros socorros, até motocicletas. Aqui nessa exposição, nós concentramos todos os órgãos de trânsito. Polícia Rodoviária Estadual, CPTRAN, CPRV, SMTT, DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro, SAMU, SESC Senato, Justiça Volante. Todos os órgãos públicos que mexem com a questão da mobilidade foram concentrados. Isto aqui é para que as pessoas venham, perguntem, tomem informação, procurem saber qual é a competência de cada órgão desse. Faz parte do processo educativo. A Semana Nacional do Trânsito segue até o próximo domingo, com várias campanhas educativas. A ideia é cada um fazer a sua parte, para que em 2012 os números sejam bem menores. E essa edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para vocês.